A Praia da Ursa Olá! Hoje vamos até a Praia da Ursa, praia secreta de Portugal e uma das mais belas do mundo. A Praia da Ursa Olá, bom dia! Estamos aqui a caminho da Praia da Ursa. Dá para ver o farol através de um nevoeiro? Já, viram outra vez? Está mesmo frio e bastante nevoeiro. O farol do Cabo da Roca a espreitar. Já se houve o mar daqui! Aqui! Não vamos agora desanimar! E quanto é esquerda? Me foi a passar para a esquerda! Consegues? Eu consigo! Vamos lá! Ai ai ai... parece que estamos perto! Ai, já estou a ouvir o mar. Não conseguimos é ver o mar, está muito nevoeiro. Conseguem ouvir? Cuidado, parece que não é por aqui. Cuidado, está bastante nevoeiro, não dá para ver o caminho, não sei se é por aqui. Talvez seja por este caminho. Eu acho que se calhar continuamos no caminho certo, só que é aqui para baixo. Isto tem rochas que parecem tipo degraus naturais. Vejam lá os degraus que eu estava a falar, estes aqui. E vamos continuar a descer isto. Ia, já estou cheio de umidade na barba do neveleiro. Vamos lá. Ai, ai. E conseguem ver ali à frente um caminho? Não sei se é até ali. Ia, estão a ouvir o caminho. Eu não sei se a gente está aí no caminho certo. Outra teia da aranha perfeita. Por onde a gente veio? Por onde a gente vai? No meio das montanhas, junto ao mar. Ok, agora a gente chegou aqui e eu acho que o caminho é este. Está aqui uma pegada recente. Vou continuar a descer. Vamos ver. Ia, já é ali a praia. Uau. Estão a ver? Espetal. Agora, agora temos este caminho pela frente. Tenho mesmo muito cuidado a descer esta parte. e estamos quase na praia da Ursa. Vejam só esta pedra colorida aqui. aqui. E finalmente chegamos cá abaixo. Vamos lá. I голосum – Vai, vai. Deixa na pal moon. Um삶 era em laserChy proxy. Vai lá. elożyć- reconheir. A água aqui é mesmo limpinha. Ai, ai, ai. Está baixo por cima. Ai, ai, ai. E vejam só ali. Parece tipo uma porta, né? Estamos mesmo aqui na Pedra da Ursa. Ah, está aqui uma garrafa com uma mensagem. Vê-se muitas pegadas aqui. Isto está bem. Estas pedras se desportam. Não vou passar. Um dos melhores sítios que eu já fui. Vamos continuar a explorar para este lado. Não sei se me estão a ouvir. Vamos ver a pedra mais de perto. Da ursa. Ai, 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 ai. Não sei como é que vai aparecer aí, mas esta imagem aqui parece mesmo surreal. Por causa do noveleiro. Oi, mais pegadas. Será que ainda nos vamos assustar aí com alguém? Não sei como é que vai aparecer. Ainda está muito noveiro. Ok, vamos explorar aqui um bocado mais para a frente. Agora a gente acabou de andar isto tudo. Tem aqui a primeira pedra e a segunda, acho eu. Ainda com o noveleiro. E nós estamos aqui no desfilador. Agora já que estamos aqui vamos andar mais um bocado. E a espetáculo. E a espetáculo. Mais um bocado porque a gente não vem aqui todos os dias, não é? O mar aqui é lindo, não é? Estão a ouvir os pássaros a cantar em conjunto com o mar. Bem, ainda vim um bocado para cá. Agora tenho de voltar. A minha namorada ainda está lá ao fundo sozinha a lanchar. Conseguem ver? E aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí. E olha o tamanho daquela onda. E vejam só ali o sol. Isto aqui é gigante. Agora vamos explorar aqui o canto esquerdo. E agora o sol está a começar a aparecer. Está excelente. Estão a ver? Estão a ver o sol, agora apareceu no mar. Está aqui ninguém, né? Está aqui ninguém, né? Está aqui ninguém, né? Isto aqui é espetacular! Vou mover lá o fundo. Vamos agora a espetar esta parte aqui. Ei, o que é que passou aqui? Ai, ai, ai! Cuidado! Cuidado! Olha lá! Queres para estar um bocado mais à frente? Vocês estão a ver aquela rocha gigante ali? Parece que tem uma cara do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Parece a cara de uma pessoa. Pode ter só a impressão minha. Agora voltamos a esta parte aqui. Já podem ver melhor a pedra. Porque há bocado estava muito no vooiro. Dava para ver, mas era só muito escondida quando veio. Já viram aqui alguém meter ali uma escada? Vocês conseguem ver a escada ali? Vejam lá o que é que eu apanhei ali. Pensava que era uma moeda bem antiga, mas não. É a moeda de um euro bem enferrujada. Então espero que tenham gostado, amigos. Já voltamos a subir isto tudo e agora já conseguimos olhar lá para baixo e ver tudo sem novoiro. O caminho não é nada fácil. Se virem cá, tenham muito cuidado. Até à próxima aventura!